Vamos lá gente, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robinson, hoje vou mostrar aqui como faz para upar o seu Warframe e como faz para upar sua arma de uma maneira mais rápida, tá? Porque se você ficar fazendo missãozinha aí normal para tentar upar o personagem, você tá perdido, filho, vai demorar, só te falo isso, viu? Vou mostrar aqui como upar, né? Bom, beleza, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar nosso Warframe, tá vendo? Aqui, ó, nós temos uma Trinity, tá vendo? 100 level, tá vendo? Nível 0. Temos aqui também, vamos pegar aqui um item, vamos pegar um item para colocar uma forma aqui, vamos pegar um item para vocês verem, tá? Eu ensinei um vídeo aí como colocar forma, tá? Vamos pegar essa aqui, essa Live Prime, me aprimorar. Vamos ver se eu tenho alguma coisa interessante para colocar nela. Nossa, eu tenho uma forma só, tá, hein? Eu vou achar alguma coisa interessante aqui, que eu sei que eu vou usar, né? Ah, esse aqui é certeza. Esse aqui é certeza que eu vou ter que usar esse aqui, vamos lá. Vamos colocar um item aqui que você vai ver que vai resetar tudo o meu... Nossa! Toxina! O que eu tenho de traço? Tem esse aqui, nossa, o traço eu não sei se vai valer a pena. Bem, o que é isso? Ah, aqui eu tenho uma coisa interessante. Eu tenho um traço aqui, né? Ah, dois traços... Tem um traço e um Vzinho, tá vendo? Vamos colocar aqui uma forma, deixa eu colocar. O Vzinho vai ser mais fácil. Eu tenho muito mais opção dos Vs aqui, ó. Tem aqui, ó. É, vamos colocar um Vzinho aqui, ó. Ações. Lembre-se. Forma, cliquei. Ó, vou voltar lá, tá? Que eu fiquei nesse vídeo anterior. Eu quero colocar uma polaridade aqui, ó. Tenho um Vzinho igual esse, tá vendo? Não tem, ó. Não tem, tá vendo? Vamos colocar ações. Vou pôr uma polaridade aqui, um V. Posso pôr em qualquer lugar, tá? Vou pôr aqui, ó. Põe aplicar. O que vai acontecer vai resetar minha arma também, tá? Então eu vou tá com um airframe aqui, ó. Vou tá com uma arma aqui. Deixa eu colocar o nome aqui. Vou colocar o nome aqui... Fenda. Fenda, só pôr em nada. Geralmente uma boa arma, você usa umas quatro formas, mais ou menos, tá? Então eu vou perceber o seguinte. Tô aqui com o meu airframe e com minha arma sem level, tá vendo? Ó, ó. Ó lá. Minha trinity e meu airframe. Você pode ir fazendo missão normalzinha, tal, pra tá upando, gente. Mas vai demorar. Então o melhor lugar pra você tá fazendo realmente isso é hidron. Não, não tem outro lugar, tá? Você vem aqui, ó. Na sua galáxia. Beleza? Tá aqui, ó. Ó aqui em Sedna, tá vendo? Bem aqui no meu topo, ó. Em Sedna, ó. Em Sedna, tá vendo? De novo eu vou tirar aqui, ó. Tá vendo? Se você pegar um zoom do mouse aqui, ó. Vem aqui, ó. O zoom do scroll do mouse, tá? Ó lá, não scroll pra cima nem pra baixo, beleza? Você vem aqui, ó. Em Sedna, tá? Deixa eu puxar pra cá, ó. Tá vendo? Sedna. Vem aqui, ó. Deixa eu puxando aqui, ó. Vem no topo aqui, ó. Sedna. Você vai ter o quê? Hidron. Tá vendo? Sempre tem gente upando aqui. Então você vai vir aqui upando o seu personagem, tá? Clicou ali. Espero alguém chegar, né? Que vai estar ajudando aqui. Bem que a trite, ela é forte, ela faria até sozinha aqui, mas... De preferência, quando você estiver com... Não se tiver com uma arma boa, Se estiver sozinha, já é fraquinho, você entra aqui. E espera entrar alguém, ó. Tá vendo? Eu vou entrar outra pessoa aqui. Sempre o pessoal vem aqui pra upar. Então o pessoal vai do... Raul de 5, 10, 15, 20, né? Então você vem aqui. Não se preocupe, porque... Não morra, né? Também se você morrer... Só tem certeza que você está você, porque se você não quer, você pede o seu XP aqui. Beleza? Você pede o seu XP aqui, ó. Vou vir aqui um minutinho, ó. Cepeta o XP, ó. Tá vendo? O Volt, ó. Level 16, tá vendo? O Volt, tá vendo aqui, ó. Ele tá com uma arma, tá vendo? No level 14. E eu tô... Do... Zero. Entra mais gente aqui, vai ser mais fácil. Ó, tá vendo ali, ó. Agora é o meu level, tá vendo? A trite, level 2, tá vendo? Minha Glyph Prime, level 2, tá vendo? Então você vai... Se você vir só com o item, ele vai dar mais XP, porque ele não vai ter que dividir, né? Aqui mesmo eu ocupando uma arma, uma arma, aí a trite, né? Essa arma não é o que você pode ouvir. Tá vendo, ó. Ó lá, level 3 e level 3, tá vendo? Trite Prime, nível 3, é, Glyph Prime, nível 3, tá vendo? Então você tem que fazer isso aqui, gente, pra upar, e aí Drone. Tá? Não é mais rápido. Vamos apertar a ESC aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Você tem esse aqui, ó. O Inaru, tá vendo, ó. Level 10. A nova tá no level 30, a outra level 30. Aqui, ó, essa Ogre dele é uma arma, tá vendo? Tá no level 21. Essa é. Esse é o Exex, level 14 e lá no Prime, level 10. Então tá todo mundo vindo aqui, pra upar. Tá vendo? Todo mundo tá aqui pra upar, ó. Aqui, outro já vou. Aqui, outro já vou. Uh, que tá aqui, outra coisa. Se a gente dá Live, pessoal, tô vendo ó. Olha, tá vendo, ó. Level 5 e level 6, tá vendo? E assim é a maneira mais correta, mais fácil, de você tá upando. Se você pegar o Warframe aí, de quem está no comecinho, você não precisa colocar isso. Tem da mana ainda. É que o Volt também é muito bom. Então, esse é o suporte nota 10, Trinity Prime. Todo mundo quer jogar com ela, junto com ela, um grupo. Porque, falei isso tudo de vermelho e jogando Warframe. Hoje estou tudo combinando, agora estou vendo aqui. Tudo de vermelho. Quem só conhece, sabe que eu só jogo Warframe vermelhinho e com detalhes dourados. Então, é isso aí. Vai ser bom aqui, hein? Vou falar na level 8 ou na level 8, né? Bom, você vai ter que fazer o que, pessoal? Vai ter que jogar aqui várias vezes, tá? Porque, se o pessoal sair no grupo 5, você sai. Também, porque você já é muito fraco, não dá pra você ficar aqui. Vai na onda do pessoal. Se todo mundo for, você vai. Se dois sair, cai fora. Porque, um só, você está upando aqui, né? Então, se o grupo ficar, muito mais chance e vantagem de você também estar aqui. Porque, se você morrer, você pede o XP, entendeu? Então, não adianta nada você estar aqui, jogando, upando o seu personagem e tal. E aí, no final das contas, você morre. Pede tudo de espelho, né? Tem um Bolt aqui, cara, vai... Aí, ó. Vamo lá. Depois, você não esquece de dar umas ondas. Não, calma, quando não acabou. Ó, que você vendo? Olha 5, tá vendo? No finalzinho das 4 ali, você já dá uma corridinha, entendeu? Pra pegar os itens. Ah... Não perdeu os itens, né? Será que você está upando aqui? Mas, você aproveita também já... A gente pega um pinho também. Beleza. Olha aí, agora está aí. Se sair um, saiu... Ah, agora a gente sai também porque, infelizmente, sozinho a gente não vai aguentar aqui. Por mais que a gente dá pra... Entendeu, gente? Olha lá. E aqui foi meu XP, tá vendo? Tá no level 9 e level 12. Então, você vai ter que fazer isso aqui... Pra ir até o level 30, né? Então, você... Acabou esse player aqui... Você sai... Entra no próximo grupo e vai fazendo isso, gente. É a única maneira... Mais rápido, você vai perceber quem está jogando aí no início do... Do Warframe aí. Vou apertar, eu ia esquecer isso aí. A maneira mais fácil é você estar upando os seus personagens. Beleza, gente? Deixe seu likezinho, seu joinha aí. E daqui a pouquinho eu volto com outro vídeo aí sobre Warframe. Isso aqui é sobre... Como passo a... Aí você faz isso com arma e Warframe também, tá, gente? Até a próxima, pessoal. Valeu!